Hoje eu trago um vídeo diferente, vim mostrar pra vocês, eu vou fazer um cover, gravar um cover pro canal Que vocês provavelmente vão ver primeiro que é esse vídeo E eu vou mostrar o processo criativo, como é que eu faço essa bagaça e dar um puta trampo Hoje são... que dia é hoje cara, que dia é hoje Hoje são três, hoje é filiado de Cocos Christi, eu tô em casa, tô sem trabalhar E aí eu vou fazer esse cover pra vocês verem o processo, vamos gravar junto o cover E a música escolhida vai ser uma nacional, vai ser... é seu de Lagun, pra quem não conhece É uma música muito foda, velho, na minha opinião Eu não conhecia, conheci recentemente e eu curti muito o som Eu vou gravar esse som, vou fazer uma gravação bem rápida, cara No sentido assim de... vai ser uma coisa massa, porque a música é dois minutos e um segundo, se eu não me engano Então é um cover um pouco rápido Eu vou fazer aqui, vamos ver, vamos ver essa bagaça como é que vai sair Pra vocês verem como eu sou inteligente, sou muito inteligente Eu... eu... eu tinha esquecido de carregar a câmera Eu uso essa câmera aqui pra gravar os vídeos, uma Canon SL2 Com as lentes 50mm e a 18-55 E aí, enquanto eu vou gravar o cover, né, eu vou fazer a mixagem, eu vou deixar ela carregando aqui E vamos pra cá agora, que é o que importa E eu vou mostrar pra vocês aqui o texto da música, tá? Pra vocês desculparem, eu vou botar só um pouquinho pra não dar copyright Ai, propaganda do YouTube... Essa música aqui, pessoal Chega, senão vai dar copyright E vamos lá, vamos abrir o nosso Weeper Pra começar a conduzir essa bagaça Acabou de acontecer uma merda tremenda Fui pegar minha guitarra e eu vi que eu tava um tempo parado sem pegar a guitarra E tinha deixado ela ali no suporte onde tá aquele violão Só que, em poeira, por mais que o quarto seja forrado, acumulou pra sujeira E aí, a guitarra, ela tá com as cordas todas oxidadas E eu não vou tocar com som feio esse jeito, né? Pra minha sorte, eu tinha comprado um jogo de corda que estava ali no início Então eu vou ter que trocar essas cordas, limpar a guitarra Ai, vai dar um puta trabalho Então eu vou pular essa parte, tá? Então vamos lá Olha, eu tirei já as cordas Eu vou ter que abrir do outro lado aqui pra tirar ela e colocar as outras E tá vendo? Tá muito sujo Muito sujo mesmo Eu vou aproveitar que eu tô trocando as cordas Eu vou limpar ela E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu aprendi Com a edição, né? O nome disso é Magê da edição, tá? Ela vai ficar muito bonita em 3, 2, 1 Prontinho, a guitarra 100% Tá, limpei ela e deixei as cordas zeradas E agora a gente vai plugar ali na interface pra começar a fazer o som Plugando o cabo na saída E plugando na saída da guitarra pra ligar na linha Espera, falta uma coisa, falta afinar a guitarra Vamos afinar essa bagaça aqui Vamos aqui insertar a guitarra Vamos usar um guitarring que é um software que a gente usa pra gravar a guitarra Tem muitos tipos legais Eu sempre uso a guitarra Até meu pedalboard Até meu pedalboard tiver finalizado Eu tomou 3 pedalboard Não uso pedaleiro E eu tenho 3 pedais Aí faltam mais uns 4 pedais pra finalizar meu projeto Aí eu vou gravar com o pedalboard Até lá vamos usar nosso diviníssimo Guitarring Aqui na Ativa Instruments Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê você? Guitarring, Guitarring, Ativa Instruments É, tá ótimo Guitarring Como as cordas estão novas Ela vai ficar desafinando E aí eu vou ter que afinar de vez em quando Pra poder gravar com o time legal Senão eu vou tocar com o negócio desafinado E aí não vai dar foco O som lá que tem na música é muito clean É, tá legal velho É, tá legal velho E eu vou também deixar um som clean da guitarra Que eu vejo lá na gravação Eles usam um som bem clean mesmo na guitarra Bem suave Good vibes Vamos ver aqui se eu acho um timbre legal Não, não Não, não Ah, me agradei Vou deixar isso daqui por enquanto Vou ver se eu acho um outro mais Não, muito violão Muito fechado Não, muito Sei lá Hum, me agradei com esse Vou botar quatro estrelinhas aqui Vamos comparar o timbre Pronto Vou fazer só umas configurações aqui Vou deixar um pouquinho mais aberto Agora tem uma guitarra mais pesada Não, muito Na parte que vai do refrão Do começo pro refrão Ela tem uma frase É tipo Eu acho que é isso Vamos tentar gravar essa parte Como a gente é topado A gente vai fazer a bateria Só que no teclado Não precisa vazar nenhum programa virtual Vou usar tudo daqui E vamos procurar um timbre de bateria Claro que como vai ser gravado no teclado Vai ser bem limitado Então Vou ver o que eu consigo fazer aqui Bora dar uns corre aqui Vamos só deixar a linha aberta aqui Vamos ativar Linha 1 Não é isso que eu quero Eu quero uma bateria Então Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Eu tô vendo que vai dar muito trabalho Pra fazer essa bateria Mas vamos ver aqui Como é que vai sair Eu tenho uma ideia Vamos lá Depois de horas matutando E eu consegui criar um timbre Mais ou menos parecido Não vai ficar 100% igual Mas tipo isso Eu tenho um timbre de bateria Eu tenho um timbre de bateria Agora finalmente vamos gravar a voz Mas antes disso eu preciso afinar Afinar não, aquecer a minha bela voz Para eu estar preparado para gravar a música Em perfeita harmonia Vamos lá Fazer uns exercícios aqui bem chatos Mas faz parte Pronto, já gravei a voz E agora eu vou fazer a mixagem e a masterização E vocês vão ver o resultado Eu vou ter que gravar o vídeo agora O vídeo do clip E vamos ver o que vai sair Vamos ver como vai sair Mas está sendo legal, estou gostando E se você quer saber Como ficou o resultado da música Eu vou deixar logo aqui fixado no primeiro link E também aqui do lado para vocês verem O resultado da música final E é isso aí Até o próximo vídeo Pessoal, se você curtiu o conteúdo Deixe seu like e comente Pode deixar sua sugestão de vídeo Que eu vou estar lendo todos E é isso aí Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau